Rapaziada, estamos chegando aqui na reta final da nossa rifa, que vai acontecer dia 14 de junho agora. E por apenas R$0,70, o ganhador da nossa rifa vai estar recebendo aí, ó, uma manivela, rapaziada. Aí, ó, braba demais, a melhor manivela que tem aqui em Petrópolis, a melhor linha lisa de competição dos pragas, mano. Pra você soltar com a manivela também e pra combinar, ficar aquele pacote completo, você vai receber também 100 flechinhas dessa daqui pra soltar de manivela, o kit completo, rapaziada. Essa premiação pro primeiro lugar equivale a mais ou menos ali R$600, R$700. E agora vai a premiação pra quem comprar mais números da nossa rifa, cara. Eu vou estar mostrando pra vocês aí como que tá o ranking, né, de quem comprou mais números. Então quem compra mais vai levar também uma palha de R$12.000, três passadas de competição rosa brilhante, que é a linha que eu uso, rapaziada, pra poder soltar pipa. E também vai estar recebendo aí, ó, 100 pipão desses daqui, tudo recortado, rapaziada. Aí, ó, pra soltar também com essa linha. Tudo recorte, rapaziada, que é sem miséria, mano. Desse estilo aqui, ó, todas essas pipas são de R$60, beleza, rapaziada? E lembrando, o frete vai ser totalmente gratuito pra qualquer ganhador. Tanto pra quem comprar mais números, tanto pra quem ganhar rifa. Aí, rapaziada, da Cruz, ó, TUT, vários recortes diferentes, todas nesse nível, rapaziada. E pro segundo lugar, que comprar mais números da nossa rifa, vai levar aí também 30 pipão desse daqui, ó, carrapeta de 70, rapaziada. Braba demais, todas elas no recorte também, todas fui eu que fiz. Aí, ó, muito top essa pipa, rapaziada. Soltei nela nos vídeos, mano, cortei pra caramba. Agora você vai ver aí na tela o ranking atual, rapaziada. É nesse momento que tá em relação aos bilhetes. Então não se esqueça, primeiro link aqui da descrição, vai lá, participa. Então, tamo junto, por apenas 70 centavos, você vai concorrer à premiação, mano, mais top, que é a manivela, a linha e as flechinhas, beleza, rapaziada? É isso daí, tamo junto, bora pro vídeo, fui! Fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo pra vocês, mano. Dessa vez, estamos aqui no campinho da Rio de Janeiro. Galera, aí, ó, já separei aí meu pivimento cheio, porque eu vou levantar aqui, ó, nossa flechinha do Paris Saint-Germain, rapaziada. Vídeo hoje é um pouquinho diferente, estamos num lugar diferente, mano. O vento aqui tá numa direção que nunca ficou, vou botar na auto daqui da rua. Aí, rapaziada, daqui, ó, com o vento pra lá, aí já tem um roxinho ali, ó. Rapaziada, aqui de trás também tá botando na auto ali, ó. E vamos que vamos, tem a galera aqui do campinho, que tá aqui do outro lado. E hoje é só a gente aqui, rapaziada, só a gente aqui da rua. Vambora. Aí, rapaziada, ó, os pipinhos aí do campinho. Vamos subir a nossa aí, rapaziada, um detalhe aqui, ó, pra vocês verem como é que é o nível dos caras aqui, ó. Olha, olha a flechinha aqui, moleza de pegar, ó. E a criançada fica impressionada, a criançada não pega, mano. Vambora, rapaziada, aí, ó. Rapaziada, do jeito que ela vê, eu tô botando na auto, hein. O cabreiro tá bem em cima. Mas tá valendo. E aí, rapaziada, ó só. Coisa ruim, mano. A linha agarrando na carretilha, velho. A linha passou uma embaixo da outra. Gostaria que vocês comentassem aí, se isso daqui acontece com vocês também. Porque comigo acontece direto, velho. E aí, subindo aí, rapaziada. Deixar atenção, rapaziada. Se os caras virarem a minha mão, que vai dar ruim. Vamos tentar cortar ele já, hein. E aí, cabresto. Só bateu. A roxinha vindo na maldade, rapaziada, ó. O que tá entregando ela é a rabiolinha, ó. Ó. Segura. A rabiolinha entregou ele, né, rapaziada. A rabiolinha entregou ele. Rapaziada, subiram mais duas daí de trás, ó. E vamos que vamos. Só ter coragem, vermelhinho. Acho que não tem coragem não, rapaziada, ó. Toma. Segura. Tá doido. Foi três já, rápido. Aí, rapaziada, ó. Vambora, vambora. Você vai botar da onde? Dali do campinho? Acho que sim. Bota daí, vai ficar maneiro. Vai ficar lado a lado. Esse cara aqui, rapaziada, vai ter que ser só serrada, mano. Não vai ter outro cruzo. O que eu tô vendo é a minha dele, rapaziada. Isso facilita um pouquinho o cruzo. Só um pouquinho também, né. Rodando eu corto. Esquece. Ih, os caras botaram raio sem a biola, mano. Sem a biola complica um pouquinho, rapaziada. Pra cortar. Voe aí. Voe aí. Voe aí. Sabia. Sem a biola, mirou meu cabresto ainda. Não tinha nem como, rapaziada. Tá valendo, tá valendo. Vamos botar mais uma. Aí, rapaziada, ó. Lá, pô. Cortou na mão, mano. Aí, rapaziada. Bora aí, ó. De peixinho agora, hein. Peixinho, rapaziada. Pica-pau. Lembrando, rapaziada. Famosa rosa. Vocês já estão ligados. Vamos que vamos. Só bateu. Você vê, rapaziada, ó. Tem que ir pra trás pra laçar, ó. Ó. Tem que ir pra cá, ó. Pra conseguir laçar com ele, mano. Ó. Porque daqui é mais difícil ele fugir, ó. Mesmo assim ele foge, ó. Tá criando coragem. A gente tá criando coragem, ó. Tá lá. Tá lá. Tá lá, rapaziada. Aí, só bateu. Não vai dar pra eu trazer. Sabia. O vácuo joga aqui pra baixo, mano. É difícil pra... Imagina que eu... E, rapaziada, aquela parada, cara. Falar pra vocês aí, ó. Quem não tá participando da nossa rifa, participa, cara. Só 70 centavos pra você participar. E concorrer toda a premiação que tá na rifa, mano. Muita coisa boa. Mano, corre. Porque termina dia 14, cara. Dia 14 vai sair o resultado já. Aí da nossa rifa. Já tá subindo a raia aqui, rapaziada. É isso daí. Primeiro link da inscrição. Tamo junto. Bora pra mais uma ela. Isso aí é isso daí. Isso daí tem coragem, ó. Isso daí tem coragem. Daí encara. Pode entrar embaixo, né? Toma. Vou tentar sair. Igual essa raia entra embaixo. Que ela tá virando pra dentro, mano. Pra dar a puxão é a melhor coisa que existe. Só, cara, queira a coragem, mano. Mas leva aquele menacabrejo. O problema é esse. Tem uns que até puxa. Agora outros que... Daqui a manivela, rapaziada. Aqui pra cruzar é meio difícil, mano. Daqui tem que ser certeiro, filho. Se errar ele passa igual um míssil. A manivela aqui, rapaziada. Atrás do coqueiro, ó. Se ele bicar pra mão aqui, filho. Jamais eu vou conseguir sair. Da ameaçada nele, ó. Toma. Segura. Parei, rapaziada. Tentar trazer. Puxar rápido, mano. Vem agora, desgraçado. Tirou do meu aparo, né? Tirou do meu aparo, né? Ah, não vai ficar assim, não. Vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, 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 não É covardia, rapaziada, essa linha aqui, mano. Ficando melhor no cabrito, ó. Ah, caralho. Instagram, Instagram, tá lá. Só pipa grande, cara. Manerinha. Só espero chegar pra frente e ver se não tá vindo o carro. Pegou no puro. Pegou no puro. Subi, rapaziada, ó. Ih, o cara aqui não tá nem deixando de botar no alto, mano. Se ele tiver da mão mesmo, eu corto ele agora, filho. Ele tá na mão, pô. Cadê ele pra dele? Tá? Toma essa cerrada, né, hein, pra tu aprender. Nem não, é o... Segura essa cerrada também. Ah, para, menor. Direita aí, ó. Aí subindo aí, rapaziada. Rainha, ó. Flechinha. Vambora. Dá pra pelar? Tô jogando na mão, cara. Brincando na mão, cara. Cara, é muito fácil, viado. Na moral, mano. Pô, é lógico, eles tão palmilhando o cabresto o tempo todo. Palmilha dos caras. É pior, cara. É pior mirar meu cabresto, cara. Eu sei. Os caras não entendem isso não, mano. Esse daqui tá medroso danado, filho. Ele vai acabar me cortando, cara. Tá muito insistente, cara. Então vem por aqui mesmo, vem. Os caras sim me vinham na mão, mano, ó. Só deixa a linha alta, ó. Pô, vou cruzar embaixo, mano. É melhor. O cara tá com muito medo. Tem que laçar ele embaixo, mano. Porque eu acho que ele é moleque que pelo menos tá laçando. Em cima tá com medo danado, mano. Pô, gera eco, né, velho? Pô, olha isso. A pipa aí é... 30 centavos, pô. Tá pedindo também, ele não tava aloprando, né, gente? Ele não tava ficando no meio da rua, cara. É, gritando. Pegou no puro, pegou no puro. Curtou. Até que enfim, quantas horas pra cruzar? Ele só tem essa pipa, mano. Aí, rapaziada, subimos pro campinho, ó. Ficaram no alto aí. E vamos que vamos. Aí, o papel é diferenciado, rapaziada. Ó. Maneirinho mesmo. Nunca vi esse papel aqui. Peguei alguma xepa aí que eu não lembro qual foi. Tá, chegada aqui do lado. Vai assim mesmo. Parece como é a de 50. Toma. Vai fugir não, filho. Cortei, cortei. Ah, estanquei. Pô, os caras vão fugir tudo, cara. Pois tem que tá de trás dele, mano. Que aí não tem essa. Vai direto, vai direto. Que bonito, hein? Correndo atrás é muito bonito ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Foi embora. Que bonito, hein? Foi embora. Olha lá, olha lá. Acho que o cara parando é dele. Pra mim, ele ia afundar, tá ligado? Se ele afundar, isso aqui tá muito rápido. Aí eu não ia conseguir, tá ligado? Descer não, porque ele não tentou, não. Porra, tá puro, cara. Cortou. Não, cruzão, filho. Cruzão teu, é. Voei, voei, filho. Cortou, cortou, pô. Largou bonito. Aí, rapaziada, a raia que eu vou subir aí, ó. Maneiro, mano. Família da pipa também, rapaziada. Pra pagar de bambu. Todo de bambu. Aí. Maneiro, rapaziada, ó. Agora os caras vão vir igual um bicho. Querendo cortar a parada da pipa. Ah, o João tá querendo tentear, filho. Vem então. Não, vem. Deixa eu puxar mais raia. Olha lá, Gui. Vem, tem até na minha linha agora pra tu ver. Ah, rapaz, vai dar violão, né? Toma. Voou. Ó o pisão. Pisão? Ele achou que eu não fosse largar não, viu? Ele foi ver e tentar encurtar, achando que ia subir a minha pipa. Não, o cara parou. Peraí, peraí, peraí. Já foi. Aí, rapaziada, subiu a veloz, cheirei agora. Ali da onde eles estão, ó. Olha lá, o João que tá no alto. E a amiga ali do lado, botando no alto também. Só que aquela questão, né, rapaziada, ele tá de veloz, né? Ó o raião, rapaziada. Ó o luxo. Ele acha que eu não meto pro chão com isso daqui não, né, rapaziada? Abriu o X aqui, ó. Tá mal de gastar aí dentro da vida. Muita pressão, mano. Não, para a minha nota, deixa eu ir embora, cara. Se pegar na minha linha vai dar ruim. Tá de merda, filho. Pô, mas você nem que tá muito lisa, cara. Não quer puxar? Dá aí, deixa eu dar um puxão nele. Aí, puxa na mão, vai pra puxar na mão. Aí tu pode fazer. Eu não consigo. Corre. Vou dar uma puxada concentrada, filho. Olha lá. Tá maluco, filho. Ele encerrou também, ele puxou pra cima. Ele puxou pra cima. A minha encerrou, mas ele puxou pra cima também, filho. Levinho. Caralho, tu não viu não, cara? Eu não sei nem pegar não, cara. Pô, tu deu mó linha, hein? Jean, eu fui pro xia vinha. Aí eu não ia pegar. Eu parei, cara. Eu fiz assim, ó. Ah, tá lá. Aparou lá, Jean. Pegaram, filho. Pegaram. Eu vou cortar, eu vou cortar, eu vou cortar. Calma que eu vou cortar. Porra, já paga a parte aqui, João. Já paga a parte, João. Paga a parte, João. Ah, para, para, viado. Ah, para, viado. Vai sair, vai sair, João. Vai sair, vai sair. É muito serol o fechamento. Porra, o Jean é bravo. Por que foi que trouxe, João e Jean? Ah, tá bom. Eu tenho que voltar de novo. O João que trouxe. Porra, ainda tá com dinheiro. Ô, João, vai cair no mínimo, Jean. Não posso no mato, não. Vai, só corre aí. O outro foi tentar me juntar, só parei o dedo. Porra. Porra, retirou o ônibus. Porra, meu barro de volta. Aí, agora eu vou testar ele, não é possível, porra. Agora foi engraçado mesmo. Ele não vai vir por causa da minha pipa, ele já viu. Foi mal, João. Então a linha ficou frouxa, ele foi e abraçou e te cortou. Cria coragem. Puro? Tá maluco? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.